Oi família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então família, já comecei o ano de 2022 ganhando esse super presente que é a equipe Posca Marcadores entrar em contato comigo, tá? Diretamente pelo Instagram. E aí eles enviaram isso pra mim, esse novo projeto que eles estão lançando que é Big Posca, tá? Quando chegou esse super presente, eu achei que seria uma Posca gigante. Eu fiz uns stories, né? No Instagram. Muitos de vocês acharam também, só que no caso é uma embalagem, tá? E aí todas as Poscas que eles enviaram pra mim vem aqui dentro, tá? Vou apresentar aqui pra vocês. Eu achei super incrível mesmo e muito bacana. No caso são oito Poscas de cores diferenciadas, é isso mesmo. Incrível, né? Hoje eu vou estar customizando meu apontador elétrico, é isso mesmo. Espero que vocês gostem, vou fazer um super review, um tutorial bacana. Espero que vocês gostem, tá? Então rapaziada, não se esqueça do seu like, tá? Você que tá chegando, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Aproveita e já se inscreva no canal, que eu tô trazendo sempre conteúdo diferente, novidade, principalmente nesse ano de 2022, que eu tô com muitas coisas bacanas que eu tô elaborando e querendo trazer pra vocês e eu espero que todos vocês gostem, tá? E aproveita e já deixa aí nos comentários se vocês gostam desse estilo. Então família, eu vou deixar o link do Instagram e o link da Superloja aqui na descrição, tá? Pra vocês acessarem e vocês conferirem todos os produtos que são super incríveis e os preços também estão super bacanas, tá? E mais uma coisa, eu recomendo é vocês seguirem a página POSCA, tá bom? Porque eles sempre estão postando lançamentos, novidades, projetos, tudo sobre POSCA, tá? Então recomendo bastante. Então vamos deixar a enrolação e vamos customizar. Oi, jovezinho. Então, a gente vai utilizar uma folha de sulfite, tá? Pra gente fazer o sketch. Vocês já sabem, né? Que basicamente eu gosto de usar a folha de sulfite e depois é que a gente passa pra folha profissional. Mas no caso, hoje vai ser uma customização. Então a gente não precisa utilizar a folha profissional. E no caso, a gente vai utilizar este apontador elétrico que eu já queria personalizar há bastante tempo, mas eu deixei pra esse dia, tá? Então, eu esqueci de falar pra vocês. A gente vai estar desenhando o Tom e o Jerry, tá? É um desenho da minha infância e eu creio da realidade de vocês e de muitos também, tá? Eu espero que vocês gostem. E logo depois, a gente vai pegar uma tesoura média ou uma tesoura grande, tá? Porque a gente vai, no caso, recortar o desenho, tá bom? E depois, logo em seguida, a gente vai utilizar um lápis 4B, 5B, 10B, 11B, enfim. O que você tiver na sua casa, tá? Mas eu recomendo a partir de 4B. Aí, no caso, a gente vai utilizar o decalque, tá? Aí você utiliza nas duas partes, que é o Tom e o Jerry, tá? Eu recomendo vocês utilizar um algodão ou papel toalha, tá? Pra você misturar bem, tá? A pigmentação do lápis. E depois, a gente vai utilizar a fita e a gente vai colocar na parte branca, que é na parte do apontador, tá? Dessa forma aqui que vocês estão vendo, tá bem? Então, joezinha, aí logo depois a gente vai utilizar uma caneta ou uma lapiseira, até um lápis normal você pode utilizar também, tá? Porque depois a gente vai vir retornando, que é a parte do desenho, que é o Tom e o Jerry, tá bem? Então, família, depois que a gente fez o retorno, que foi a parte da caneta, está aqui o resultado, tá bem? E logo depois a gente vai vir com a caneta posca, que vai ser da ponta fina, retornando toda essa base que a gente fez, que foi com a parte do lápis 4B, tá? Porque a gente tem que retornar, porque se a gente não fizer isso, na hora que a gente estiver fazendo a pintura com outras poscas diferenciadas, a gente vai acabar passando a mão e vai acabar tirando a tinta do lápis, tá? Então, eu recomendo você, depois que utilizou o decal, que você vir com a menor posca que você tiver da ponta fina e você retornar para depois já ficar fixo, tá? Que é nessa parte branca. Aí depois é só você vir colocando as outras partes de cores diferenciadas, tá bom? E mais uma dica também. Tipo, se você passar uma camada e a camada não ficar muito legal, você vem com a segunda camada. Eu sempre faço assim e também vai ficar uma cor mais forte, uma cor mais viva, mais homogênica, né? Então, eu acho que vocês observaram que eu utilizei outras poscas com cores diferenciadas, tá? Porque nessas que eu ganhei, né? No caso, eu tive que utilizar outras cores diferentes para complementar o desenho, tá bem? Eu espero que vocês gostem do resultado. Então, jovenzinho, isso aqui é o resultado final. Espero que todos vocês gostem. Não se esqueçam daquele super like para me ajudar, porque eu quero trazer mais conteúdos assim, que é customização, tá bem? Espero que vocês tenham gostado muito mesmo. Deixe o seu gostei e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.